Oi, gente, assim, eu quero realmente agradecer primeiramente a Deus e a todos que apanharam, e muito obrigada mesmo, vocês são, sim, a maquiagem, né, é meu tema, é verão, então eu realmente achei, assim, não complicado, mas tive que procurar bastante maquiagem de verão, porque eu não tenho consumo de fazer maquiagem colorida, muito menos pro dia, e eu realmente queria fazer maquiagem por dia, porque verão sempre lembra dia, sol, cores, então, eu acho que ficaria melhor. É, procurei as tendências do verão 2013, achei bastante cobre, com cintilante, assim, dourado, e quis misturar com o azul e a boca colorida, pra não ficar parecendo... pra ficar mais colorido. Então, é isso, eu espero que vocês gostem e vão começar. Então, eu vou começar com uma sombra rosa bem clarinha, essa aqui é uma sombra iluminadora, ela quase não fica com... com cor, só dá um leve brilho e ajuda a fixar e fazer uma base pra sombra em pó. Vou espalhar com o dedo mesmo, só na papel remóvel, não vou subir nem até o côncavo, e vou passar embaixo também, fazer a mesma coisa. Agora, eu vou pegar uma sombra... Ela é um dourado, meio... cobre. Assim, é mais um dourado, na verdade, pro amarelo queimado, puxado pro amarelo queimado. Essa cor aqui, ela é clarinha, e com uma esponjinha, eu vou passar em toda a pálpebra móvel. Com a mesma esponjinha, eu vou pegar essa sombra aqui, essa aqui, que é quase o mesmo tom, mas é um pouquinho mais escura. E vou pegar um pouquinho, não vou pegar muita sombra, e vou passar por cima, essa aqui que eu quero... essa sombra aqui, a sombra da pálpebra móvel é um pouquinho mais escura do que tá. Se eu passasse só essa ou só a anterior, ficaria ou muito clara ou muito escura, então eu quero dar uma equilibrada. Agora, eu já vou aproveitar essa mesma sombra e esse mesmo esponjinho, e vou passar aqui no canto interno do olho, bem no cantinho. Até um terço do olho eu não vou passar nem até a metade. Só no comecinho mesmo. Pronto, agora com um pincelzinho assim, fofinho, eu vou pegar essa sombra aqui, entre essas duas que eu passei, essa aqui, que é a mesma cor... o mesmo tom, assim... é quase a mesma cor, só que é um pouquinho mais escura. E vou passar aqui no canto externo para dar uma escurecida. Agora eu vou pegar um pincel... fofinho, assim... e vou pegar uma sombra marrom opaca, essa aqui... e vou passar no côncavo, para aprofundar um pouco. Mas vou pegar bem pouquinho, vou até dar uma batidinha. porque eu não quero o côncavo escuro, eu só quero ele um pouquinho... só quero aprofundar ele um pouquinho, porque já que é maquiagem para o dia, eu não quero uma coisa muito chamativa. Está bem de levinho mesmo, e vou descer ele também um pouquinho aqui no canto externo, para fazer um cantinho aqui. Agora eu vou pegar aquele... voltar com aquele pincelzinho, esse fofinho, e vou, sem nada, e vou dar uma esfumada aqui nas bordas, porque eu não quero que esse marrom fique de jeito nenhum marcado. Quero só que aprofunde mesmo um pouquinho, eu não quero... ele marcado nem que apareça muito. Agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar essa sombra... beijo bem clarinha aqui, opaca também, e vou iluminar a sobrancelha. Desculpem pela minha voz, está péssimo, mas eu estou... gripada. Agora, vamos para a melhor parte desse olho, que é o delineado azul. Eu vou usar um lápis azul claro, esse aqui, e vou... fazer um delineado com ele. Não precisa ser um delineado muito perfeitinho, já que a gente vai cobrir com uma sombra azul. mas, é bom que seja mais ou menos retinho, só para não ter que ficar arrumando muito a sombra azul. Puxar ele um pouquinho aqui, e vou fazer a mesma coisa embaixo, já vou puxar com o lápis aqui embaixo, encontrando com esse puxadinho aqui mal feito, mas depois ele vai se arrumar. e já vou puxando aqui, passando bem rente a raiz dos cílios. Até encontrar com aquele dourado que eu passei antes. Agora, eu vou pegar um pincelzinho... chanfrado. Assim, ele é bem fininho. Ele é durinho também. E vou passar essa sombra azul clara aqui, opaca, por cima desse lápis. E eu vou passando assim, dando batidinhas, mas eu não vou esfregando, porque se esfrega, ele cai aqui embaixo, faz uma melequeira só, e a lente não fica bem pigmentada. Quero que mostre bastante esse azul. Nesse dourado, eu vou estar usando três tons de azul, porque eu vou fazer meio que um degradêzinho, assim, na parte de baixo. E eu quero um azul forte, mas nem tanto na parte de cima. Não tão forte como tá, e nem... tão escuro como se eu fosse passar só o azul escuro. Então, eu vou dar uma equilibrada também com esses dois azuis. E vou... passar aqui embaixo também, minha rente a raiz dos cílios. Se você também quiser só deixar com esse todo azul, fica bonito, mas eu quero um pouco mais escuro. Vou pegar esse azul aqui, e vou passar por cima desse azul claro. Fazendo a mesma coisa, dando batidinhas. aí, com esse azul escuro, eu já vou arrumando direitinho aqui, o puxadinho. E esse azul de baixo do meu... esse azul aqui, escuro, eu também já vou puxando ele aqui pra baixo, mas eu não vou chegar até o dourado que eu me fiz com o azul claro. Eu vou chegar até a metade do olho, deixando aparecer ainda um pouquinho do azul claro, que é esse degradê que eu falei que eu queria. E agora eu vou pegar um azul mais escuro ainda, esse aqui, e vou passar ele só no canto externo. Aqui embaixo, no puxadinho, e um pouquinho aqui em cima. ele quase não vai dar diferença, vai estar uma leve escurecida mesmo. Eu tinha feito um... uma maquiagem com delineado colorido. De verdade. E... eu gostei, eu acho que ficou bem diferente do que eu sempre faço. Eu sempre faço maquiagens mais... nude, mais neutras, então... eu gostei. Pronto, a sombra é isso, agora eu vou passar um convexo... Ah não, desculpa. É... Eu vou passar na linha d'água um lápis preto e o azul. Eu pensei em passar o branco, mas meu olho ficou gigante quando eu passei o branco, ficou muito grande mesmo. Então eu vou passar o lápis preto só no cantinho externo, pra acompanhar esse degradê aqui, bem no cantinho externo mesmo, e o azul em toda a linha d'água. Por cima desse preto também. Agora eu vou aplicar o convexo. E... aplicar o rímel. Passar umas duas ou três camadas de rímel que eu quero meus cílios. Bem volumosos. Passar dois ou três tipos de rímel também. Eu gosto de passar um pro tamanho, um pro volume. Você também pode passar o rímel colorido, assim, fazer... Não sei, rímel azul. Mas eu acho que vai ficar muito chamativo, então... Eu prefiro preto. Rímel realmente eu gosto de rímel preto, eu não gosto muito de rímel colorido. Mas aí, né, vai do gosto de cada um. Pronto, apliquei o rímel. Passei um pouquinho também, um pouquinho mais também no outro olho. E vamos terminar de preparar a pele e passar o batom. Eu já tinha passado o blush e o contorno, mas a câmera não tava gravando. Então eu só vou retocar pra vocês verem. E passar de novo o batom também, que eu já tinha passado, mas não gravou. Passei esse contorno aqui. Fiz contorno com esse pó aqui, que é um pouco mais escuro e opaco. É um pó mesmo, só que é um pouco mais escuro que a minha pele. Passei aqui. E aqui. Blush, eu usei esse aqui. Esse coralzinho aqui. Passei bem pouquinho. Só nas maçãs do rosto. E o batom. Eu optei por um batom rosa. Mate. Que eu achei ele lindo. E eu achei que deu certo. Com o mesmo olho sendo colorido, batom colorido, eu achei que deu certo. Então se você não gostar de olho com cor forte, batom com cor forte, pode passar um batom de cor mais leve. Um rosa claro, um nude, tanto faz. Ficou bonito também. Ah, também passei iluminador na ponta do nariz. Esse aqui em pó. Passei com o dedo mesmo. Vou até dar uma tocadinha aqui. Bem no centrinho aqui, bem na ponta. Então é só isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ela tem que fazer de fazer assim, tirando os delineados, passar sombra e tal. Se você não conseguir fazer o puxadinho do problema, fica bonito sem o puxadinho também. E é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.